Oi crianças, vamos para mais uma aula de ciências. Como vocês estão? Tia tá morrendo de saudade de vocês. E hoje tia trouxe dois amiguinhas, uma amiguinha e um amiguinho para falar com vocês sobre alimentação saudável. Antes da gente corrigir a atividade e te explicar o assunto da próxima aula vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Na escola a gente costuma fazer o nosso projeto de ciências, alimentação saudável. Então o que é alimentação saudável? A comida que não tem gordura, uma comida que faz bem para o nosso corpo. Eu espero que vocês estejam se alimentando direitinho, comendo frutas, ele tá dando laranja para elas, comendo verduras e evitando alguns alimentos que não fazem bem para a saúde. Tipo, refrigerantes, balas, doces, não faz bem para a saúde, não faz. O que faz bem para a saúde são as frutas e as verduras? Então, esperamos que vocês estejam se alimentando bem, direitinho, tomando água, fazendo atividade física e se preparando para o nosso retorno em breve. Em breve tudo isso vai passar com fé em Deus e nós vamos estar juntos, se abraçando com fé em Deus. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Peguem o livro de vocês, o terceiro módulo, o livro do terceiro módulo, peguem aqui meninos me ajudem, os meninos estão me ajudando, terceiro módulo, página 201, que foi atividade da semana passada do dia 13, a aula do dia 13. Agora vou pedir para as crianças sentarem aqui e escutarem a aula junto com vocês, certo? Crianças, vocês vão sentarem, que dia vai explicar a aula? Vai corrigir a aula da semana passada do dia 12, do dia 12 de agosto, certo? Certo. E vai explicar o assunto da próxima aula. Então, tchau, tchau, sentem ali. Eles vão sentar e vocês pegaram o livro na página 201. Tem assim, olha, decifre o código a seguir e descubra a palavra secreta. Então, vocês estão vendo aí os códigos e as palavras secretas que vai formar. Aí tem, utilize essas palavras secretas para completar corretamente o texto abaixo. Agricultura orgânica. Então, a palavra secreta é orgânica, certo? É aquela em que o cultivo de plantas é realizado sem o uso do agrotóxicos. E aí vem a letra B. Pesquise sobre o que são agrotóxicos e quais os possíveis problemas ambientais associados a eles. Em seguida, produza um texto em seu caderno com as informações. Então, gente, o que são agrotóxicos? Está pedindo para vocês escreverem um texto no caderno sobre as informações. Tia vai falar um pouco sobre isso, certo? Eu tenho certeza que vocês já pesquisaram, que vocês já fizeram, mas ajudando a vocês um pouquinho mais. Geralmente, os agrotóxicos são um tipo de veneno que é colocado em algumas plantas ou em plantações para que não venha pragas. O que são pragas? Besouros, lagartas, esse tipo de coisa que é os grilos que acabam com a plantação. Então, esse tipo de veneno, eles acabam com esses insetos e ajuda a lavoura a crescer, a produção a ser melhor, certo? Aí, se vocês perguntarem, tia, e os alimentos têm agrotóxicos? Alguns têm. Olha, alguns alimentos, eles vêm com agrotóxicos. Por quê? Porque em alguns lugares dá mais, não são todos, mas uma boa parte sim. Porque em alguns lugares dão muitos insetos, dão os besouros, como a tia falou, alguns lugares dá gafanhotos, que é os grilos, alguns lugares largados. Então, os agricultores, eles usam para que eles tenham uma boa produção de lavoura, certo? Ainda na página 201, segunda questão. Ligue cada matéria-prima obtido da agricultura ao seu produto correspondente. Então, aqui tem a plantação de soja. A plantação de soja, o que é que a gente faz com a soja? Faz o óleo, né? Vocês ligaram a soja para o óleo. Aí tem a plantação de algodão. Com o algodão a gente faz a roupa. Vocês ligaram para a camiseta, não foi isso? E aqui é o quê? A cana de açúcar. Aí aqui tem a pessoa abastecendo o carro. Que da cana de açúcar é tirado o etanol, certo? Vamos para a outra página, que foi a página 202. Atividade lá. Na página 202, está dizendo assim. Que consequências? Aqui onde tem essas bolinhas verdes, certo? A bolinha verde. Que consequências desse desastre ambiental está representado na sarge acima? Vocês estão vendo a sarge acima? Aqui, ó. Que vocês acham? Que consequência? O que é que tem aí? Olha aí. Direitinho. Aqui teve uma devastação, né? E olhando aqui, a lama, ela atingiu os rios da região e contaminou, prejudicou o habitat dos animais que vivem nesses rios. Como os peixes causando a morte. Então, a lama, olha. Ela veio para o rio e ela empurrou os peixes para fora porque é lama. O peixe não é da lama, ele é da água. Aí os peixes morreram. Onde eles estão? Mortos. Aí o que o autor da sarge quis dizer com a frase? Não mais rio, apenas choro. Vocês acham que ele quis dizer o quê? Que trouxe prejuízo para a natureza, não foi? Trouxe prejuízo para as pessoas, para o ser humano, contaminou os rios. Então, foi isso que ele quis dizer. Não é isso? Então, até aí a tia corrigiu a atividade do dia 13. Agora a tia vai explicar para vocês o assunto da atividade dessa semana. Certo? E depois a tia vai passar para vocês a página do livro 26, a página do livro 208 a 210, a atividade dessa semana. Aqui. Deixa aí na página 202 ainda. Abra aí na página 202. Vamos ler aqui embaixo, todo mundo. Página 202. Me acompanhe na leitura. Bora. Vamos começar? As atividades industriais são importantes para o ser humano. Pois muitos dos produtos que utilizamos e consumimos em nosso cotidiano são fabricados nas indústrias. Cotidiano quer dizer no dia a dia. A maioria dos produtos que utilizamos no dia a dia é fabricado nas indústrias. Muitas indústrias extraem do ambiente os materiais de que necessitam para fabricar seus produtos por meio de uma atividade chamada mineração. Os manganês. O manganês, por exemplo, é um minério extraído do ambiente que pode ser utilizado na produção de aço, metal, que compõe veículos e talheres. Apesar de sua importância, as atividades... Página 203. Viu, gente? Passe para lá agora. Passaram? Vamos continuar. Leiam comigo. Apesar de sua importância, as atividades industriais podem prejudicar o ambiente. Os resíduos gerados pelas indústrias, por exemplo, podem contaminar o solo, a água e o ar. E, consequentemente, os seres vivos. Então, os resíduos que são jogados das indústrias, eles contaminam o meio ambiente. E contaminando o ar, a água, contaminam também os animais e contaminam também os seres humanos. Porque a gente depende da água, a gente depende do solo, a gente depende do ar. E o ar estando contaminado, a gente também fica contaminado, né? Então, não se deve jogar os resíduos das indústrias nos rios, nem na natureza, nem no solo. No caso de acidente próximo à cidade de Mariana, a lama, que é um resíduo de mineração, contaminou a água e o solo de diferentes áreas de regiões, que são utilizados pela população. Gente, e aqui tá falando do caso de Mariana. Mariana foi em Minas Gerais, não foi? Aquele desastre que teve de uma hidrelétrica que estourou uma barragem e ela levou a cidade toda. Como também teve em Brumadinho, né? Então, a gente sabe que quando uma barragem estoura, ela leva lama, leva pessoas, leva animais, mata gente. Então, olha que prejuízo e que coisa triste pra natureza. A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos, gases de efeito estufa e material particulado como fuligem. Em geral, esses poluentes são gerados pela queima de combustíveis fósseis, como o óleo, o diesel e a gasolina e o gás natural. Então, vocês estão vendo aí uma usina, aí no livro de vocês, passam 203. Vocês estão vendo a usina de produção de etanol e açúcar. Vocês estão vendo, olha. Olha como ela polui o meio ambiente. Veja, olha quanta fumaça, gente. Isso é uma poluição. E poluindo o meio ambiente, tá poluindo tudo. Algumas ações do nosso cotidiano, como a reciclagem, o reaproveitamento de produtos industrializados e a redução do consumo de produtos industrializados, contribuem para diminuir os aspectos ao ambiente provocados pelas atividades industriais. Essas ações reduzem a extração dos recursos naturais e a quantidade de resíduos lançados no ambiente. Então, vocês estão vendo aí. Aí, página 204. Uma das ações que devemos adotar em nosso dia a dia é o consumo consciente. Para isso, antes de adquirir um produto, é necessário refletir se precisamos realmente dele. Quando a gente vai comprar um produto, a gente tem que ver se realmente precisamos dele. Olha, porque se você tem um relógio, vamos dizer, aí você compra outro relógio e joga aquele. O meio ambiente, ele vai ser poluído. Certo? Após o seu uso, alguns objetos podem ser reutilizados, ou seja, utilizados para função diferentes daquela, para que eles foram produzidos. Veja o exemplo. Então, o que é ser reutilizado? É ser reciclado. Muitos materiais que nós usamos, eles podem ser reciclados e podem ser utilizados outras vezes. Esta garrafa de plástico foi produzida para armazenar água. Após o consumo da água, a garrafa foi utilizada como um vaso de planta. Olha que bonitinho, hein? Ela foi utilizada. Então, até na nossa casa, a gente pode utilizar também, né? Há também objetos que podem ser reciclados. Neste caso, eles são transformados em matéria-prima e utilizados na produção de novos objetos. Veja, aqui, ó, os papéis usados, ele virou sacola. Ele foi catado, foi levado para uma indústria e virou uma sacola. Aí, vocês vão refletir na página 205. Refletir antes de consumir. Vocês vão ler aqui essa parte. Vão refletir antes de consumir. Leia o trecho da história em quadrinhos a seguir. Leia o trecho. Viu meu celular novo, amiga? Novo é igual ao outro. A colega, olha, a Mônica lá aqui, ó. Aí, ela tá dizendo, novo é igual ao outro. Aí, a louca... Ai, a louca... Claro que não, este é uma versão nova e atualizada. Ela tá dizendo, ai, louca. Este é uma versão nova e atualizada. Aí, a Mônica responde, aí, ó. Veja nos quadrinhos. Pra mim, é igual ao outro. Não. Não é, criatura. Este é o 2. Edição limitada. Que diz meu nome. Em mandara. Em mandarim. Você realmente precisa disso, Denise? Não. Eu confesso, foi impulso. Vamos devolver o celular e recuperar o dinheiro. A Mônica fala pra ela, né? Tá bom. Não tinha necessidade mesmo. Então, olha o que a tia falou. A gente só usa as coisas quando a gente tem necessidade. Por quê? Para não poluir o meio ambiente. Né isso? Então, aí, vocês vão lá para a página 208 e 210. Vocês vão decifrar os códigos. Para que os objetos, para que os objetos sejam reciclados, é preciso separá-los adequadamente. De acordo com o material de que são feitos. Para auxiliar nessa separação dos resíduos, existem lixeiras coloridas. Cada cor indicando o tipo de material. Então, aqui na página 208. Vocês vão responder em atividade. Vejam as cores da lixeira. O que está dizendo. A azul é papel. A amarela é metal. A verde é vidro. A vermelha é plástico, né? Então, vocês vão prestar atenção e vão ligar. Aí, a página 209. A tabela abaixo compara a quantidade de recursos naturais gastos para a produção de uma tonelada de papel. Aí, vocês vão verem aqui e vão responder a letrinha A. Quais os recursos naturais utilizamos na produção de papel? Vejam aqui. Está dizendo. Assinado o tipo de papel que utiliza menor quantidade de recursos naturais. Aí, vocês vão verem aqui. Aqui é a página 209, viu gente? Aí, vocês vão responderem aqui. De acordo com o texto. Vão ler o texto e responder aqui embaixo, certo? Vamos para a página 210. Vocês vão ler a tirinha. E vão ver de que se fala a tirinha. Ela está falando sobre o quê? De poluição da água, congestionamento, poluição do ar atmosférico. Marque a seta. Leiam a tirinha. De acordo com a tirinha, a ideia de Mutu foi adequada? Certo? Não? Justifique. De acordo com a tirinha. Se vocês leram a tirinha, marcou a questão A, vocês vão saberem responder a questão B. Quinta questão. Então, vocês vão desembaragar as letras, seguindo as setas e descubram o exemplo de biocombustível. Certo? Então, gente. Aqui termina a nossa aula de ciências. Leiam direitinho. Prestem atenção. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Leia as páginas do livro que te explicou. E até a próxima aula. Beijos!